Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Melori Cometa, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Oi, oi, começamos mais um Terra Pecuária com todas as novidades do campo na sua telinha. E para iniciar tem leilão virtual Brahman Porto Belo com uma oferta incrível de machos e fêmeas. Reportagem de Isa Borges. Pé na areia e esse barulhinho das ondas do mar, o Terra Pecuária está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para falar de um projeto que é conduzido com muita maestria bem aqui, no Porto Belo Resort Safari. Vamos conhecer a seleção do criador Carlos Borges com a raça Brahman. Esse paraíso protegido pelas montanhas e por essas águas de um azul arrebatador, hoje é guardado pelos extraordinários animais do safari, que nos encantam com suas cores, suas descobertas, o jeito preguiçoso e até nos fisgam pelos olhares. E claro, não podemos esquecer deles, que ao desfilar pela praia, nos apresentam a genética do Brahman e Red Brahman Porto Belo. Música Doutor Carlos Borges, sempre um grande empreendedor, entusiasta com a raça, prioriza muito a questão do pré e do pós-venda, também a equipe, o Noel, gostam sempre de selecionar os animais conforme o cliente, a necessidade do cliente. Hoje, haja visto que animais estão nas cinco regiões do país. Música Uma história de quase duas décadas, investindo em animais que são uma referência mundial. Música O Brahman Porto Belo, prestes a completar 20 anos de seleção, tem a sua origem em animais, oriundos do Rancho Hudgens dos Estados Unidos, principalmente da divisão Forgson, e também da Brumado, e alguns animais também da saudosa seleção Pilar. Ao longo desses anos, o Porto Belo sempre priorizou muito a seleção de animais com muita funcionalidade, com muita precocidade, famílias produtivas, e sempre a sua criação focada no campo. Hoje são duas propriedades do Porto Belo, onde eles selecionam seus animais, os animais mais de exposição, as doadoras de embriões ficando junto ao Resorte Porto Belo, e os animais, os touros, a seleção de matrizes, todas na unidade, na fazenda de Paraty. Música Com a chegada de mais um remate, o investidor terá acesso ao que há de melhor na raça Brahman. Para esse leilão do dia 2, foram selecionados 25 animais, touros, de alta funcionalidade, apartação feita por biotipo, qualidade, aprumos, correção de umbigo, fertilidade, circunferência escrotal, todos com andrológico positivo, e todos com RGD, chancelados pelo PMGZ, da ABCZ. Para abrilhantar essa oferta, um time seleto de convidados, Brahman Hans, Brahman Assu e Casa Branca Agropastoril. O leilão virtual Brahman Porto Belo será no dia 2 de agosto, às 20h30 de Brasília. O melhor da genética Brahman em fêmeas e machos de exceção. Elite e a campo. Mais informações sobre esse evento com a programa Leilões. Está aí, gente. Para mais informações, é só acessar o site da programa Leilões. Está na hora do intervalo, mas já já voltamos com mais Terra Pecuária para você nem pense em desgrudar da telinha. Nas pastagens do Pantanal Mato Grossense, sai a genética do Nelore Cometa. Animais criados, recriados e selecionados nessas condições para garantir a qualidade na produção. Melore Cometa, pronto para servir. A inovação e inserção de tecnologias fazem desse projeto um modelo de eficiência e produtividade, sempre apoiado na garantia de resultados. Uma trajetória sólida, atual e que é referência nacional. Essa é a Guadalupe Agropecuária. Compromisso com a tecnologia. Garantia de resultados. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 São quase cinco décadas de trajetória e consistência na seleção de cavalo árabe. Uma história que começou por acaso e hoje tem uma credibilidade a nível nacional. Seu Alcide, conta pra nós de onde surgiu tudo isso e como é que fica a sua cabeça fazendo essa retrospectiva até aqui. Nossos antepassados se moviam a cavalo. O amor pelo cavalo vem da paixão como instrumento de trabalho. O árabe entrou nisso por acaso. O exército tinha uma criação de cavalo árabe, resolveu vender, comprei alguns exemplares e comecei a ter contato com o cavalo árabe. E isso foi aos poucos me ganhando, né? Ele consegue aliar a qualidade e aptidão pro trabalho, aptidão pro esporte e com a beleza. Essa junção acho que ele acabou ganhando. E o espírito do cavalo árabe também é um pouco diferenciado. Sempre é bom ter um animal resistente e pronto pro trabalho, dócil, um animal que gosta de boi. Esse trabalho o cavalo faz com amor. Amor esse que é ferramenta de trabalho na fazenda Engenho. O rigor nos critérios seletivos é absoluto. O cavalo que é domado aqui dentro da Engenho, esse cavalo ele tem que ter ganho em exposição. Ele tem que ter ganho em prova morfológica. Ou seja, quando você tem uma égua muito boa, que ela provou ter ganho campeonatos de morfologia nas pistas do Brasil afora, desde Potranca, essa égua serve pra gente domar e competir. Então a gente monta hoje nos melhores cavalos que nós temos. Nos mais premiados, nos cavalos que reconhecidamente no mercado eles são valorizados por conta da beleza zootécnica. Através disso, desse resultado de pista de conformação, a gente faz esse feedback com formação, resultado funcional. Isso tem que acontecer. E essa junção tem se provado em cada animal da propriedade. Indivíduos que refletem qualidade, performance, funcionalidade e uma beleza ímpar. Não à toa, vem somando admiradores e parceiros fiéis. O engenho é uma referência pra mim, sempre foi. Não só em linhagem de cavalo, na qualidade dos cavalos, mas o manejo em si. Eu sempre, você vê, eu tenho 37 anos que eu vim aqui. Tô sempre aprendendo com eles. E no caso do leilão, ele se torna mais influente ainda porque é o seguinte, a gente chega aqui, a gente tem acesso ao que ele tem de melhor. Ele disponibiliza embriões, as melhores erguas, tem animais aqui que tem 7, 8 gerações de sucesso. Então eu tenho acesso direto a isso. E nisso a gente integra as criações. Eu comprando e eu como convidado vendendo no leilão dele. Então só se fortaleceu esse elo, sabe? A vida inteira. Amizade, companheirismo e bons negócios são lemas por aqui. Seu Alcídio faz questão de destacar que esse leilão será ainda mais especial após a ausência imposta dos anos anteriores. E para celebrar esse momento de festa, dedicou um capricho ainda maior nas ofertas. E nós estamos aqui ao lado de uma das grandes estrelas desse leilão. É a Cristi, seu Alcídio, que é água linda e muito funcional, né? Essa já é a quinta geração aqui dentro da fazenda. É um dos orgulhos nossos, né? Um animal maravilhoso. Vai ser um dos destaques, com certeza, do nosso leilão. E a oportunidade não cessa por aí. Nós temos algumas filhas do Aprende-se, que é um dos garanhões-chefes aí nosso, um garanho importado que trouxemos da Bélgica. A produção desse cavalo, ela é fantástica. Tem cavalos dele mundo afora. Tem cavalos de pedigree totalmente diferentes, que é o caso do Alexandre, né? O Alexandre hoje está vendendo uma potranca com pedigree diferente. O doutor Jairo Queiroz, da mesma forma. Mas o que é mais interessante é que, em conjunto com a fazenda de engenho, são criações muito antigas, onde o criador, ele tem a preocupação de fazer o seu melhor. Esse desejo de constante progresso, aliado à singularidade do cavalo árabe, dotado de grande inteligência, agilidade e uma beleza harmoniosa, posicionam o dia 6 de agosto como uma das datas mais importantes no calendário de negócios brasileiro. É uma confraternização, o homem é um animal social, né? Nós precisamos nos reunirmos, nós precisamos trocar ideias, trocar informações e juntar tudo isso com leilão, com churrasco, né? Então, será um prazer enorme receber os amigos aqui na fazenda, em engenho, no dia 6 de agosto, ao meio-dia. Então, anote na sua agenda e não perca esse dia. É como fraternizar e fazer bons negócios, né, Seloncid? Bom negócio. E aí, quer saber mais? Acesse o site da Leilobô e confira todas as informações. E acabou, eu me despeço por aqui. Espero que você tenha curtido o programa de hoje, assim como eu. Beijo grande pra você e até a próxima edição. Tchau, tchau. Terra Pecuária Sindi Porangaba Felipe Cury Sindi J. França Nelore Pintado P.O. Hélio Correia de Assunção